Fala galera do mundo das lutas, o retorno de Fabrício Verdun ao octógono do UFC não foi como esperado. Pelo card preliminar do UFC 249, o brasileiro demonstrou certo nível de cansaço desde o começo da luta, embora tenha tomado atraso no início do combate, melhorou no segundo e no terceiro round, usou muito bem o seu jiu-jitsu, mas não foi o suficiente para convencer os juízes e acabou derrotado na decisão dividida contra Alexei Olenik. Então se você não está inscrito no canal Encarada não recebe os nossos vídeos, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e largar o like para dar aquela moral também. Então vamos logo ao que interessa, porque ao que tudo indica, os dois anos de Fabrício Verdun, os dois anos que ele ficou afastado do octógono, tiveram um certo impacto na sua performance nesse sábado pelo UFC 249. O brasileiro demorou para entrar na luta e diante de um rival com mais de 70 lutas no cartel no MMA, que começou a luta em ritmo acelerado, o brasileiro engoliu 54 golpes só no primeiro assalto. Isso representa mais do que o dobro de golpes que ele atingiu o adversário na primeira etapa. Verdun aceitou muito a trocação de pé e parecia sem tempo, com reflexo lento, até que no segundo round ele parece ter encontrado o caminho ao apostar mais no Clint, usando as joelhadas e principalmente usando seu jiu-jitsu, colocando o rival para baixo e buscando finalizações. O mesmo no terceiro round. Atrás, na trocação, o caminho foi derrubar com facilidade, diga-se, e trabalhar as posições. Verdun chegou muito perto de encaixar uma chave de braço em Makimura, mas nem o jiu-jitsu salvou o brasileiro da derrota. O problema é que tanto Verdun quanto Oleinik deram sinais de cansaço desde o primeiro round. O russo estava tão cansado que inovou no descanso de um round para o outro, deitando no chão e apoiando as pernas no banco, que normalmente os atletas usam para sentar. O cansaço de ambos os lutadores parece ter pesado na hora de dar aquele gás final para alcançar a finalização, seja em pé ou no chão. Os dois tiveram bons momentos no combate, mas parece que faltou um pouco mais de gás para alcançar a finalização, fosse por nocaute ou fosse no chão, usando o jiu-jitsu, como o brasileiro teve algumas oportunidades. E a grande questão da pontuação dessa luta, que durou 3 rounds e terminou na decisão dos juízes, foi o segundo assalto, porque o primeiro assalto foi claro para Oleinik e o terceiro assalto foi claro para Fabício Verdun. Eu achei que por conta das derrubadas, por conta de ter trabalhado mais no chão, o Verdun merecia ter conquistado a vitória, mas a vitória do Oleinik também passou longe de ser roubo. Foi tão justa quanto poderia ir para qualquer um dos dois lados. Foi uma luta muito apertada, bem parelha, então a vitória do Oleinik foi justa também. Vale lembrar que aos 42 anos de idade, Fabício Verdun não lutava desde abril de 2018, quando foi nocauteado por Alexander Volkov. O tempo afastado e a idade com certeza pesaram nessa apresentação no UFC 249. Vale lembrar que nessa semana, eu conversei antes da luta contra o Oleinik, eu conversei com o Verdun e ele foi muito tranquilo ao falar sobre o futuro. Ele deixou muito claro que depois dessa luta, ele usasse a luta contra o Oleinik como referência para decidir seu futuro. Ele tinha mais duas lutas no contrato, essa contra o Oleinik, e a partir de agora ele só tem uma luta que pode ou não ser a última luta de sua carreira. Cabe a ele agora sentar com a sua equipe, entender o que representa essa performance contra o Oleinik, se foi só o tempo afastado e a idade tendo algum tipo de peso na sua performance. E aí, a partir daí, entender se vale a pena retomar o caminho rumo ao cinturão, continuar lutando, renovar o contrato, ou se essa performance contra o Oleinik significa já uma curva para baixo e talvez seja a hora de se aposentar. Foi, claro, uma performance muito aquém do nível de lutador que o Fabrício Verdun é. Ele é muito mais lutador do que Alexei e o Oleinik, mas nesse UFC 249, ele não teve uma performance muito boa. Mérito do Russo também, que conseguiu sufocar, encurralar o brasileiro num ritmo acelerado desde o início da luta, e conseguiu também conectar 94 golpes significativos contra 53 do brasileiro. Repito, ainda assim vi vitória do brasileiro por conta do trabalho que ele fez de derrubada e ter trabalhado mais o jiu-jitsu por mais tempo no chão. Mas, ainda assim, não discordo totalmente da vitória do Oleinik, cabia vitória para qualquer um dos dois lados. Mas, é claro, essa é só a minha opinião, quero saber a opinião de vocês. Vocês concordaram com a derrota de Fabrício Verdun? Será que é hora de pensar na volta por cima, ou melhor, fechar a conta com a luta de despedida? Comenta aí! E aí